Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, diz que vai reduzir a taxa de juros do crédito imobiliário. Chegou a sua vez de ter a sua casa própria pela Caixa Econômica Federal. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, alta renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateu no meu carro, e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o concerto. E seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, de janeiro para cá, porque a gente está no começo do ano. Consegui aqui lá, Tampé, Zé, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Estou também seguindo a estratégia dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí, que dá para ficar com a mesa cheia de cartão amigo a ele. Valeu. Tchau, galera. Gente, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, deu uma nota. Vamos a ela, então. O presidente da Caixa anuncia redução na taxa de juros para a casa própria, apesar do aumento da taxa Selic. Brasília. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco irá anunciar nesta quinta-feira uma redução da taxa de juros para financiamento da casa própria. A medida foi antecipada por Guimarães durante o evento realizado no Palácio do Planalto nesta segunda. A diminuição será realizada em meio a um momento em que o Banco Central tenha aumentado a taxa de juros como tentativa de conter a escalada da inflação. A Caixa vai reduzir os juros? Não está aumentando a Selic. Então a Caixa, com um lucro que nunca teve, sem roubar, vai diminuir os juros da casa própria. Mas isso fica para quinta-feira, afirmou. Nesta segunda-feira, o relatório Focus indicou que agentes do mercado financeiro continuaram aumentando suas previsões para a inflação neste ano para 8% e para 2022 para 4,03%. Lembrando que eles estão prevendo a taxa Selic chegar a 8% até final de dezembro e para 2022, 4,03%. A medida ocorre em meio à pressão do Presidente da República sobre a equipe econômica para anúncios de medidas focadas no microcrédito. No domingo, o governo federal já tinha anunciado a sanção da lei que obriga as empresas de fornecimento de energia elétrica a incluírem na tarifa social todos aqueles que estão cadastrados como beneficiários de programas sociais do governo no cadastro único. A expectativa com a medida é que o número de famílias com desconto na conta de luz praticamente dobre. Nesta segunda-feira, o governo anunciou ainda a criação do programa Habite Seguro, que irá dar condições privilegiadas de financiamento de imóveis para agentes de segurança pública como policiais. Além disso, outra medida anunciada nesta segunda-feira foi a aprovação pelo Conselho Curador do FGTS de regras que irão facilitar o financiamento de imóveis para famílias de baixa renda. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, caso isso se confirme na quinta-feira, realmente, se a Caixa reduzir a taxa de juros, hoje, só para que vocês saibam, a taxa do Santander chega a R$ 7,99 de financiamento imobiliário. Do Bradesco, passa de R$ 8,00. Do Santander, lógico, a taxa final também passa de R$ 8,00. Do Itaú, a mesma coisa, entre outros mais. O único que ainda não teve alteração é o BRB, que tem a taxa de R$ 6,49, mas também que chega a R$ 7,00 e pouquinho junto ao financiamento, próximo dos 7,5%. E se a Caixa conseguir reduzir isso para R$ 6,5, 6% ao ano, será a melhor performance de financiamento imobiliário da Caixa Econômica perante este ano. Então, vamos torcer que Pedro Guimarães realmente consiga fazer a redução do financiamento imobiliário pela Caixa e, quem sabe, uma portabilidade para a Caixa também venha ajudar vocês junto ao financiamento imobiliário. Imagine você que fez um financiamento com outro banco, com juros absurdos de caro, poder fazer a portabilidade com a Caixa e ter aí ganhos nas suas parcelas mensais. Imagine você o sonho de comprar a casa própria, poder agora comprar a sua casa própria com juros baixos, financiados pela Caixa. Não é legal? Show de bola! Vamos torcer que quinta-feira Pedro Guimarães anuncie aí essa fantástica proposta da Caixa Econômica para reduzir os juros do crédito imobiliário. Pois nós sabemos, né? Quem é que não quer comprar uma casa, não é verdade? O sonho do brasileiro é ter uma casa própria e talvez chegou a sua vez junto com a Caixa Econômica Federal. Vamos torcer, fazendo figuinha para que o juros realmente seja muito baixo, para que as pessoas postam e consigam pagar e honrar os pagamentos junto às parcelas de financiamento da Caixa Econômica Federal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!